Salve meus maravilhinhos! Seja muito bem-vindo ao Guiô News aqui com informações meio quentes aí pra vocês. Não é uma das melhores, eu espero que essa informação que eu esteja trazendo pra vocês agora seja uma informação falsa, beleza? Não acredito que isso seja verdade, espero que não seja. Mas segundo algumas fontes aí, essa atualização que acabamos de ter aí, que a gente ganhou 200 gemas, tá informando que o próximo duelista em gente infinitar agora no dia 15 seria o Setokaiba no level 50. Isso mesmo, essa fonte vem lá do nosso querido site da Game In A e eu vou estar mostrando a vocês aqui agora o que é que eles acham aí. Eu espero que isso aí seja só um boato, isso seja uma leve farsa e seja meio mentira. Mas vamos lá. Segundo aqui o site, o Setokaiba no level 50, ele vai estar aparecendo aqui. O que é que ele fala? Há um rumor que o personagem que aparecerá na próxima semana é o Kaiba no level 50 e ele usa um baralho abaixo. Note que essa informação não é oficial da Game In A. Duvida que desde a Game In A não encontrou nenhuma fonte confiável. O que é que ele diz? Eles encontraram essa informação lá pelo Reddit, beleza? Só que não é de fonte confiável. Só que essa informação, ela existe, ela é real. Agora, tanto eles lá como a gente aqui, eu espero que também a maioria de vocês, espero que seja mentira, cara. Que isso não seja verdade. Que a Konami não venha colocar o Kaiba no level 50 aí pra gente estar podendo ganhar algumas cartas aí modificadas que eles fizeram. Eu espero realmente que venha aí os irmãos Paradox, o irmão do Kaiba, beleza? Eu não quero realmente que seja aí nada como o Kaiba no level 50. Eu acho que isso não é legal. Eu acho que isso aí não me agradaria. O que me agradaria é o Merrick. E vamos lá, vamos descer aqui pra mostrar aqui o deck aí do nosso querido Seto Kaiba no level 50, caso venha acontecer. O deck dele é esse deck aqui, ó, como vocês podem ver. Mais pra baixo ele vai usar aqui duas, quatro, cinco magias e duas traps. E o drop dele são esses dropzinhos que estão aqui. Tem três cartas diferentes aí no drop dele. Uma seria esse dragão aqui, C.I.U. Eu não sei como é que pronuncia isso, cara. Mas é esse dragão aqui. Ele é um dragão normal. Ele tem sete estrelas. Ele não tem nada demais, a não ser o ataque de 2.500 de ataque e 2.300 de defesa. O próximo aí seria esse Cristal Dragon. Esse já é um pouquinho melhor. É um dragão de efeito, seis estrelas. E o efeito dele é o seguinte. O efeito dele aqui a gente traduziu aqui no Google. Uma vez por turno durante o seu fase de batalha. Se esse cartão lutou nesse turno, você pode adicionar um monstro de nível 8, tipo dragão, seu deck e a sua mão. Então possa ser até um bom dragão aí pra gente estar colocando nosso deck de dragão. Talvez. Eu realmente espero que não seja o Kaiba level 50. Eu acho que se o Kaiba vir e não leva 50, seja um aperitivo pro irmãozinho dele. Alguma coisa de sentido, beleza? Eu acho que não seria legal aí a gente esperar esse tempo todo aí pra botar o Kaiba no level 50 aí. Não seria uma coisa tão agradável. Isso pra mim, eu não sei quanto a vocês. Eu não espero isso, valeu? Vamos lá. E a próxima carta seria uma carta mágica chamada Shrink. Eu acho que se pronuncia dessa forma. É uma carta mágica. O que é que ela faz? Ela faz o seguinte. Alvo, um monstro virado para cima no campo. O ataque original desse monstro é reduzido pela metade até o final desse turno. Então simplesmente ele seleciona um monstro no campo e diminui pela metade até o final do turno. Como vocês podem ver aqui a informação, a própria querida aqui, nossa Game A aqui, eles não acreditam nessa informação. Nós também não acreditamos. Na verdade, eu acho que tanto eles quanto nós aqui espero que essa informação seja mentira. Não queriam acreditar. Mas geralmente, quando sai coisas assim, tende a ser verdade. Principalmente que realmente teve uma pequena manutenção. Mas eu prefiro aí que seja o irmãozinho do Kaiba, o Melrick, os irmãos Paradoxos. Os irmãos Paradoxos eu acho que está mais para o final do mês. Mas talvez aí o irmão do Kaiba, talvez seja a verdade e o Kaiba vir aí no level 50 para ajudar o irmão ou proteger o irmão. Algo bacana. Algo que seria legal aí para a gente estar brincando agora. Os irmãos Paradoxos no final do mês seria legal eles colocarem aí uma batalha em dupla. Imagina a gente poder aí se unir e batalhar contra os irmãos Paradoxos. Seria algo surpreendente aí e a Konami poderia estar trazendo para a gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa informação. Realmente não espero que o Kaiba venha aí no level 50. Que apoie o canal. Vamos deixar aquele like, chegar nos mil likes. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho aí embaixo e se inscreve que vamos estar trazendo novidades do mundo e o Guiô do All Links para vocês. Mais uma vez, estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu e fui!